Galera, finalmente chegou a hora de eu montar esse carro misterioso aqui no canal. Se você tá curioso também pra saber qual carro que é esse, porque eu também não faço a mínima ideia, apesar de alguns aí terem falado que ele seria um Honda Prelude, eu ainda não sei. Mas o que eu peço pra vocês, galera, é deixar pra mim o seu like e acompanhar o vídeo até o final. Vamos ver qual vai ser a customização que vai ter pra esse carro. E claro, galera, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sino. É muito importante você deixar o sino ativado pra receber aí as notificações para os próximos vídeos. Bora lá? Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Super Sprout The Game e vamos então lá fazer a customização nesse carrinho aqui, galera. Deixa eu ver aqui, cadê? Oficina exterior e vamos lá. Para-choque dianteiro, galera. Vamos ver aqui com qual carro que esse carro aqui vai se transformar, tá? Vamos ver, ó, esse para-choque aqui é bonito. Vamos ver um outro para-choque. Tá, beleza. Vai ser aquele para-choque lá, rapaziada. Só que eu queria colocar um aberto, sabe? Pra mostrar o intercooler. Só que não vai ter, tá vendo? Não tem, cara. Ó, esse daqui... Ih, deixa eu ver. Esse é bonito, mano. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, galera. Vou colocar esse aqui. Esse aqui é mais bonitinho, tá? Esse aqui é mais bonitinho. Para-choque traseiro. Mano, essa traseira aqui tá parecendo uma traseira de Supra, cara. Meu Deus. É, nem tanto, né? Porque tá um Supra meio quadrado. Tá um Supra meio quadrado, galera. Deixa eu ver aqui um para-choque legal. O melhor para-choque que vai ter aqui mesmo é esse, hein? Ou, deixa eu ver... É, vai ser aquele lá mesmo, galera. Ou esse, ó. Vamos colocar esse aqui, vai. Vamos colocar esse aqui. Colocar esse, saia lateral. Temos essa, essa... Ó, essa saia aqui é de Supra, mano. Parece muito com saia de Supra. Parece muito, 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 muito. Vamos colocar, rapaziada, primeiramente, os fenders laterais, né? Que é os para-lamas, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar umas fendas. Tanto na traseira quanto na dianteira. Aí, ó, consegue, ó. Tá vendo? Vamos colocar. É preta, mas não faz mal, não. Agora vamos aqui na saia lateral e vamos ver uma saia que combine aqui, né, ó. Tá vendo essa? Essa aqui eu acho que vai combinar, ó. Essa aqui eu acho que vai combinar bem. Tem essa. Essa aqui também vai combinar, ó. Aí tem essa aqui também. Vamos colocar essa aqui, vai. Vamos ver como é que vai ficar essa. Deixa eu ver. É, ficou bacana. Bacana. Capô. Vamos ver um capô bacana. E esse capô aqui é bonito, hein? Esse aqui também. Hum... Não... Não... Ih, rapaz. Eu acho que eu vou colocar aqui lá. Cadê, ó. Cadê, cadê, cadê? É esse aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, galera. Entrada de diário aqui no teto eu não vou colocar, tá? Spoiler. Né? Os aerofólios. Um aerofólio assim? Vamos colocar um aerofólio assim, só que mais parrudinho, ó. Tem esse. Cadê? Tem um outro também que eu sei, ó. Tem esse. Tem mais um. Eu não me engano, né? Não, não tem mais nenhum. Eu achei que tinha mais um, cara. É, não vai ter. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, então. Certo? Espelhos laterais. Hum... Colocar um padrãozinho. Esse aqui, ó. Beleza? Para lamas. Já fui para lamas. Divisor. Um divisor bacana. Não. Tem um aqui que é pretinho. Aqui, ó. Esse daqui. Só que fica... Nossa, mas fica muito estranho. Fica muito para frente, cara. Olha isso. Ah, galera. Não vou colocar nenhum, não. Não vou colocar nenhum, não, tá? Placa também não vou mexer. E é só por enquanto. Desempenho. Exausto, né? Que é o escapamento. Vai ter que ser um escapamento ou desse aqui, ó. Borla. Ou Corsa. Ou aquele... Cadê? Guerrila, né? Guerrila. Vamos colocar esse Guerrila aqui já. A gente já viu todos os estilos de escapamento, tá? Se você não viu todas as assunagens que eu fiz aqui do Super Street The Game, dá uma conferidinha aí no canal que eu já montei, acho que, uns 4 ou 5 carros. E aí eu já mostrei para vocês todos em detalhes todas as peças que tem, beleza? Vamos colocar aqui um motor de Ferrari, mano. Motor de Ferrari turbo. Deixa eu ver aqui um turbinho bacana. Não, não, não. Vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, beleza? É entrada de ar, né? Que é o filtro de ar esportivo. Vamos colocar um filtro Corsa. Radiador, né? Vamos ver aqui. Cadê? Intercooler. Dá para mostrar assim, ó. Grid, tem esse e esse. Como não vai dar para ver mesmo, eu vou colocar um grandão, mano. Vou colocar aqui, cadê? Esse aqui, ó, da Grid. Beleza? Freios. Vamos colocar aqui um freio. Esse aqui é bonito, hein? Esse aqui também é bonito. Esse aqui é o clássico, né, mano? Lindão. Vamos colocar ele, vai. Vamos colocar ele. É o clássico mais bonito. Mais estabilizador, não dá para a gente ver. Vamos colocar aqui o último. Suspensão. Deixa eu ver aqui uma suspensão bacana. A gente pode colocar essa suspensão aqui, ó. HKS, tá? Vamos colocar ela. ECU. Vamos colocar um ECU aqui, ó. Do mais caro. Não acredito que vai ser o melhor. É, o da Motec. Aqui a gente pode colocar também o mais caro, tá, galera? Beleza? Que é aquela injeção do combustível. Embreagem também. Vamos colocar o mais caro ou o HKS. É, não muda nada. Vamos colocar o HKS. E por enquanto aqui é só. Vamos mexer no farol. Farol dianteiro. Deixa eu ver aqui, garrafa-seada. Esse aqui é bonito, hein? Ah, ele ali é bonito, mano. Esse aqui parece de Bugatti, cara. A lanterna de Bugatti, mano. Esse daqui também é bonito. Vou colocar aquele lá. Não vai ter outro mais bonito que esse aqui, não. Vai ter que ser esse aqui, ó. Farol traseiro. Temos este. Esse. Ah, de Corvette. Meu Deus, cara. Lamborghini. Meu Deus. Farolzinho bizarro, mano. Vamos colocar esse aqui, ó. Bolinha. O mais bonitinho. É esse. Nenhuma eu não vou pôr, tá, galera? Interior. Vamos mexer na cadeira aqui, ó. Vou colocar um banco vermelho, o Bride. O volante. Vamos colocar um volante aqui, ó. Topzera. Deixa eu ver. Um da Spark. Cadê o volantinho da Spark? Esse aqui, ó. Certo? Marcadores. Eu não vou colocar dessa vez. Porta-malas. Vou colocar aqui um somzera. Brabíssimo. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é bacana, hein? Não, não. É o último aqui, ó. E esse aqui é bonito. Vou colocar esse aqui, vai. O primeiro. Eu não equipei ainda nenhum carro com esse primeiro. Vamos colocar o subwoofer da JBL. Tá? Pela de DVD. Dá pra gente pôr também. Vamos colocar os dois nos cantinhos. E o amplificador, né, galera? Eu vou colocar aqui, ó. O da JL Audio. Aí, ó. Top. E não tem mais nada. O que tem pra gente mexer agora são rodas e pneu. Vamos colocar um pneu aqui, Toyo Tires. Só que sem esse design, tá? Que é esse pneu aqui, ó. Que eu acho ele lindo demais. Rodas. Vamos ver aqui umas rodinhas bacanas. Eu já tenho mais ou menos em mente qual roda que eu vou colocar nesse carro. Deixa eu ver aqui, galera. Se eu vou achar ela, né? Aqui, ó. Vai ser essa roda aqui, ó. Que ela é taludaça, mano. Ela é muito taluda essa roda, né? Ajuste, tá? Vocês vêm falando o seguinte. Falando pra mim rebaixar o carro. Era largar o carro. Agora eu não lembro. Se eu não me engano, era alargar o carro. Antes de rebaixar. Cadê? Aqui, ó. Eu venho aqui. Posso levantar o carro. E aí eu consigo alargar até o 100, ó. Com o carro nos 40% ali, eu consigo alargar até o 100 aqui. Que é o máximo, tá vendo? E aí sim eu venho aqui e rebaixo o carro. E é só no máximo 25. Aqui também 25. Aqui eu dou uma inclinaçãozinha. Opa. Inclinei pro lado errado. Aqui é 1, aqui é 1,5. Certo? Coloca as rodas aro 20. Ou 19, que é melhor, né? E diminui o stress do pneu. Certo? Não ficou tão rebaixado como eu queria, né? E tão largo também como eu queria, não ficou. Mas beleza. Não faz mal não, galera. Assim vai ficar, tá bom? Assim vai ficar desse jeitinho aí, ó. Vamos mexer agora na pintura. Eu vou pintar esse carro aqui. Deixa eu ver uma cor bacana, mano. Nossa, esse carro aqui ficou muito estranho, mano. Eu montei o carro e eu não sei que carro que é, cara. Eu não faço a mínima ideia de que carro que seja isso aqui, mano. Não sei. Não faço a mínima ideia, galera. Carro que é esse aqui, eu não faço a mínima ideia, manos. Vou deixar ele nessa cor aqui, ó. Vermelha, tá? Essa corzinha aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar ele nessa cor aqui, ó. Azul, tá, galera? Vou deixar assim. Aqui, orna muito bem com a cor do banco. Tá bom? E agora, vamos pintar a roda. Deixa eu ver aqui se eu acho as rodas. Eu queria deixar a roda na cor branca. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui ornar essa cor, mano. Eu acho que não, hein. Eu acho que não, galera. Não vai ficar tipo um branco do jeito que eu quero, sabe? Mudar cor secundário. É, não fica uma cor branca. Fica avançado. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Não. Brilho. Também não. É, não sei, hein, galera. É, não fica, mano. Por mais que eu mude aqui assim, ó. Não fica a cor que eu quero, tá vendo? Não vai ficar um branco. Não fica um branco, 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 branco. Não fica. Infelizmente, não fica. Então, eu vou deixar uma cor um pouquinho mais escura. Deixar aqui assim, ó. Dá o meio. E a borda vai ficar nessa cor aí mesmo. Certo? Vai ficar desse jeitinho aí, ó. E eu queria deixar as rodas brancas. Ia ficar muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Agora, a visão explodida, galera. Olha aí, ó. Todas as peças que eu coloquei no carro. Os bancos. Volante. Motor. Tudo. Farol. As lanternas. Finiu. Tudo, 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 tudo. Galera, eu montei o carro e eu não faço a mínima ideia de que carro que é, mano. Não faço a mínima ideia. Ele parece bem, hein. Prelude mesmo, galera. Parece muito. Mas sei lá. Eu não sei. Comenta aí embaixo. Qual carro que você acha que é esse carro aqui, mano? E vou mostrar pra vocês agora uma corridinha, tá? Olha aí. Vou mostrar pra vocês como é que o carro fica lá fora, né? Na rua. Porque corridas aqui nesse jogo não é tão bom, tá? Pra ser bem sincero. Não é bom, mano. Não é nem um pouquinho bom, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, tá? Vai começar aqui. É um time trio. A jogabilidade é tão ruim, mano. É tão ruinzinha, cara. Eu queria que essa jogabilidade aqui fosse boa. Ih, caramba. Meu Deus. Vira, vira, vira. Meu pai amado. Olha o nitro, mano. PT, PT, PT. Não foi, não foi. Mas eu vou dar PT. Eu vou dar PT nesse carro aqui, mano. Vai, vai. Ah, mano. Esse joguinho, cara. Se tivesse a jogabilidade um pouquinho melhor, mano. Os gráficos aqui fora um pouquinho melhor. Sei lá, mano. Se tivesse alguma coisinha que deixasse a jogabilidade dele, né? Ou a física dele um pouquinho melhor. Ia ser muito bom. Muito bom. Mas, infelizmente, a única parte rica do game é a customização. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da customização de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar pra mim o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino. E eu, Bruno Nessa. Um grande abraço. Valeu. E fui.